Luana assiste orgulhosa a apresentação da filha Luísa. Amigos, estou aqui! A alegria só não é tanta pelo contexto e pelo lugar da apresentação. A entrada da Assembleia Legislativa, uma forma de protesto, pelo descaso com professores e alunos do Teatro Escola Basileu França. Como ela já está indo para o terceiro ano, para o ano que vem seria o terceiro ano dela no Basileu, toda a estrutura, toda a base que ela teve de estudo até hoje vai ser quebrada no meio do caminho. Então a gente vai ter que, se o Basileu não funcionar mais para a faixa etária dela, a gente vai ter que procurar uma outra instituição. A gente sabe da qualidade do Basileu e talvez a gente não consiga a mesma instituição tão gratuita, né? Marcelo é professor no Basileu França e explica a situação atual. Nós estamos nesse momento com dois meses de salários atrasados, entrando para o terceiro mês, agora em dezembro. Não existe previsão de nenhum pagamento, ou seja, provavelmente nós vamos ficar sem o décimo terceiro, nós ainda não recebemos as férias e a previsão é a pior possível. Além dos salários atrasados, outra preocupação é quanto à demissão dos professores. De acordo com o contrato da organização social, esse número reduziria de 175 para 65. Segundo os organizadores do protesto, cerca de 4 mil alunos ficariam prejudicados. Hoje o Basileu segue em greve, né? A gente está encaminhando aí dois, três meses de greve. Me perguntaram hoje a previsão da volta dessa greve, sinceramente, enquanto eles não atenderem as reivindicações. Teve professor nosso que vendeu instrumento musical, teve um professor que vendeu piano para poder pagar as contas. Está vendendo instrumentos a preços muito abaixo do mercado para poder sobreviver e pagar as contas. Governo quer fazer um empréstimo de 210 milhões de reais. Caso seja aprovado, alguns deputados defendem que parte do dinheiro seja para quitar as dívidas do Basileu. Nós já solicitamos a relatoria dessa matéria, e nessa matéria, na relatoria, nós vamos conectar a liberação desse empréstimo, já vinculando o pagamento a essas dívidas do Basileu França e do ITEGO. Eu creio que esse empréstimo para essa gestão ainda, para cumprir os compromissos dessa gestão, nada mais justo do que cumprir o pagamento do salário desses servidores. Diante do futuro incerto, Luísa teme não poder continuar cantando no coral e fazendo outras atividades no teatro escola. Todo mundo está muito preocupado, porque como o Basileu talvez feche, a gente fica com medo de não ter mais o Basileu e perder tudo que a gente faz, que é muito legal.